Como a liberdade Felicidade Como a liberdade Como a liberdade Vem agora Vem agora Abra o olho na fé Teu irmão Me convence Na luta Pro céu Onde Deus No mar Sem alguém Pode glorificar Deus trabalha Vem agora Espera que o Senhor prometeu Nós serão Salud Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL